Um bilhão e cem milhões de reais vão ser usados para melhorar o sistema de saúde brasileiro. Isso em quatro anos. O recurso é fruto de uma parceria do Ministério da Saúde com o Banco Mundial. Quem detalha pra gente é o diretor Adail de Almeida Rolo, que é diretor da Secretaria Executiva aqui do Ministério. Diretor, muito obrigada pela entrevista. Boa noite. Bom, como esses recursos vão ser utilizados? Aline, esse projeto está dentro do compromisso da Presidente Dilma e do Ministro da Saúde de consolidação do SUS. Nós temos problemas no SUS hoje de qualidade e de uso adequado dos recursos. Então, a parceria com o Banco Mundial, que nos primeiros quatro anos vai estar financiando cerca de 400 milhões de reais. O Ministério está entrando com o dobro disso, com cerca de 700 milhões de reais. Ele visa, em 15 regiões do Brasil, sendo 10 em regiões metropolitanas, nos grandes conglomerados urbanos, e 5 em regiões tipo, que são regiões de menos adensamento populacional, como a região amazônica, o semiárido, regiões de fronteira internacional, região de alto uso da terra na agricultura e na pecuária. A gente promover inovações que melhorem a qualidade do atendimento à população do Brasil. De qualquer forma, essas 15 regiões ainda não foram escolhidas, mas já tem mais ou menos uma previsão de qual que é o perfil. Isso. Na verdade, as 15 regiões têm que representar a totalidade das regiões do Brasil, de forma que as inovações desenvolvidas nessas 15 regiões possam ser rapidamente multiplicadas para todas as regiões de saúde do nosso país. Diretor, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Como esses recursos vão ser aplicados? Quer dizer, serão comprados equipamentos, hospitais vão ser reformados, como é que vai ser? Isso. A ideia tem três grandes prioridades, o projeto. A primeira prioridade é a qualificação da rede de urgência, de forma que todos os cidadãos... A primeira prioridade é a qualificação da rede de urgência, de forma que todos os cidadãos...